o nosso webinar do Drummond Advisors estou aqui com o Denis Mendonça e eu, Bruno Drummond estaremos aqui hoje fazendo a apresentação para vocês sobre TaxClaim gostaria de agradecer a minha querida amiga Mônica Heisenberg que colocou esse webinar em pé espero que todo mundo esteja escutando bem vocês tem aqui um chat então quem puder responder no chat seria fantástico para que a gente possa ter uma interação com vocês Denis, obrigado por disponibilizar e estarmos aqui, eu sei que você tem em Nova Iorque, eu estou em Orlando Denis e eu nós trabalhamos com o Instituto de Nova Iorque e trabalhamos bastante com as pessoas que estão nesse webinar o objetivo aqui Boa tarde Bruno Boa tarde Bruno, boa tarde pessoal sempre um prazer estar participando dos eventos o objetivo deles então a gente vai falar sobre uma é um bate-papo até mesmo para a gente deixar o pessoal bem confortável e também agradecer uma pessoa que colocou isso aqui a ideia do grupo de Nova Iorque que é o Sérgio Landau e agradecer ele que ele está de parabéns eu venho seguindo o grupo há 4 ou 5 anos atrás Sérgio e você está de parabéns de colocar o grupo um grupo tão coeso nós já temos aí um webinar e fiquem à vontade a gente vai fazer perguntas e respostas então a ideia é que é interagir mesmo com as pessoas a gente vai falar sobre um aspecto a agenda é bem simples US Taxpayer Non-Residence as mudanças de 2017 do Tax Reform US Tax Compliance e alguns aspectos de planning quem tiver uma dúvida por favor deixe seu comentário no chat a gente vai respondendo as dúvidas aqui no chat e vai interagindo com todos uma outra coisa que é importante qualquer pessoa que tiver alguma dificuldade com o som do webinar nos deixe a par que a gente vai ajustando e também qualquer tipo de dificuldade a gente vai a gente não vai deixar você sair desse webinar com qualquer tipo de dúvida ou tipo de aspecto que não ficou claro dentro do webinar tá bom pessoal? pessoal todo mundo está escutando bem? podemos dar sequência? só respondendo a primeira pergunta a parecida estava falando assim pode fazer pergunta aqui pelo chat sim pode fazer a pergunta aqui a gente vai fazendo a apresentação esse bate bola e a gente vai olhando as perguntas para poder tirar as dúvidas de vocês ótimo pessoal então vamos lá vamos falar sobre o US Taxpayer Denis quer conversar um pouquinho sobre ser US Taxpayer? vamos lá vamos lá pessoal então aqui o primeiro tópico que a gente fala de US Taxpayer Worldwide Income versus você ser um residente nos Estados Unidos o que é importante aqui é entender quais são os quando você está nos Estados Unidos dependendo do 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 tipo de visto que você tem nos Estados Unidos você pode ou não se tornar um residente fiscal americano e com isso eu vou explicar um pouquinho do teste substancial mas com isso com a residência fiscal americana você vai vai ser definido se você vai declarar no seu imposto de renda o que seria o Worldwide Income ou seja não somente a renda que você tem conectada com os Estados Unidos mas a renda que está conectada e mais toda a renda global que você tiver ou se você vai ser um non-resident e aí sim você vai declarar nos Estados Unidos somente o que você teve de receita de income nos Estados Unidos então para isso é muito importante que que entendam que a gente que vocês entendam o conceito do teste substancial de presença para você saber se você ultrapassa os dias que você está nos Estados Unidos e se torna um residente fiscal americano para fins tributários e aí você tem que sim informar ao governo americano não só a sua renda daqui dos Estados Unidos mas a sua renda global então o teste de substância global vamos só para aqui importante renda global é sua renda americana mas qualquer tipo de renda no estrangeiro ou até mesmo e é importante a gente entender se é pessoa física ou pessoa jurídica se for pessoa jurídica a gente tem renda global no accru basis e se for pessoas físicas é no cash basis então tem que ser levado isso em cooperação e antes de a gente passar para o SPT substancial present test é importante a gente levar em consideração pessoal de que para você ser um STAXP existem três tipos de testes um se você é cidadão americano dois se você tem green card holder ou três se você tem o substance presence test ficou claro pessoal qualquer pessoa que não é cidadão ou que tem green card holder vai cair no SPT e vai depender do tipo de visto que você venha ter nos Estados Unidos tem alguém na nossa audiência que não é nem green card holder nem cidadão que tem um outro tipo de visto ótimo então se você tem um outro tipo de visto que não seja cidadão americano ou green card holder você fica no SPT ok tá claro ótimo dentro do teste de SPT existe a exclusão por alguns vistos que são eles o J o F1 e uma outra lista de vistos ok você tira do teste de SPT você vai excluir as datas o tempo que você ficar nos Estados Unidos correto vamos elaborar um pouquinho perfeito então como você vai colocar eu ia mostrar mas pode continuar não não perfeito pode ver pode seguir eu ia fazer demonstrar aqui o teste de presença se você tem o teste de presença você tem o primeiro ano o segundo ano e o terceiro ano se no primeiro ano você ficar com 120 dias no segundo ano 120 dias para que o pessoal possa entender o que o Bruno está fazendo aqui ele está mostrando um exemplo do período que você pode ficar nos Estados Unidos para que não exceda os 183 dias que faz com que a pessoa se torne um residente fiscal americano pelo SPT pelo Substantial Present Past então aqui seria um sexto no terceiro ano aqui seria um terço pessoal peço desculpas pela dificuldade de escrever nesse sistema mas tudo bem e a quantidade seria a quantidade corrente do primeiro ano certo? então nós teríamos 120 dias do corrente mais 40 dias do segundo ano mais 20 dias do terceiro ano ok? quando fazemos isso nós teríamos aqui somente 180 dias essa pessoa em fato não tem ela não passou no teste porque ela é abaixo ela é menor né? do que 183 dias se ela tivesse passado da quantidade de 183 dias ela ia voltar no começo do ano no primeiro dia que ela entrou naquele ano e ser cidadão fiscal ficou claro pessoal? isso é extremamente importante muitas pessoas pensam que ah, eu vou atingir os 183 dias por exemplo ah, em agosto ah, então começa a declarar como residente no primeiro de agosto não você começa naquele ano considerando o dia o primeiro dia que você entrou nos Estados Unidos naquele ano que você atingiu os 183 dias ficou claro pessoal? esses esses Vinícius Rômulo ficou claro o cálculo ótimo é importante agora entender o seguinte se você virou cidadão fiscal quando você sai de ser cidadão fiscal pelo mesmo teste ele leva ao último dia do ano então o ano é corrente tá bom? estamos claro para entrar você entra no primeiro dia do ano e para sair é o último dia efetivo do ano seria dia 12 31 de 12 do ano que você saiu tá bom? vamos lá já falamos sobre exemplar exemplar visas exemplar né e temos também um aspecto muito importante quando você muda de um país faz a migração para um país você tem um aspecto de você change o tax home então muitas vezes você tem um cidadão uma pessoa que está aqui com o visto exemplar provavelmente o J ou o F mas depois de um ano que você está no país nos Estados Unidos você transfere seu tax home para os Estados Unidos e aí quando você tem uma renda um ganho de capital que é para alguém esse que é para alguém ele é taxado nos Estados Unidos e ele é global tá bom ok fico claro esse aspecto vamos responder a primeira pergunta aqui isso exatamente tem uma pergunta que é recomendável fazer a saída definitiva do Brasil se a pessoa não tem bens pensando em imposto de renda lá do Brasil é parecida né aparecida o seu caso aqui é o seguinte a gente deixa muito claro essa questão de saída definitiva a saída definitiva ela não te isenta de pagar imposto no Brasil a saída definitiva ela te isenta de renda isso exato da renda que você tem lá no Brasil o que ela te isenta é de fazer a declaração do imposto de renda tá então se você não tem mais a intenção de continuar se você mora nos Estados Unidos né e você não tem mais a intenção de ficar declarando né o imposto de renda no Brasil sim você pode fazer a declaração de saída que você vai ter o benefício de não ter que fazer essa declaração todo ano tá você transfere responsabilidade de quem paga o imposto de renda não pra você mas pra quem é o seu pagador isso é muito importante né o que o Bruno tá dizendo aqui é o que a gente chama de que é a retenção no Brasil que a gente chama de withholding né aqui nos Estados Unidos então vamos dizer que você continua tendo uma renda financeira ou aluguel por exemplo então quem estiver te pagando tem a obrigatoriedade de fazer a retenção na fonte já que você não presta mais conta nos Estados Unidos ao invés de você fazer essa retenção esse é um exemplo ótimo além disso pessoal é importante a gente levar em consideração que você tira a necessidade de fazer a CBE e fazer o global worldwide income no Brasil ficou claro pessoal quando você faz essa rede definitiva muita gente na nossa prática tem ele é global no Brasil e global nos Estados Unidos muitas vezes facilita ser global para transações no Brasil ter conta de banco fazer algumas transações simplificadas ficou claro pessoal pergunta depende muito né Bruno do do que você mantém ainda no Brasil né se você possui participação acionária em empresas no Brasil se você possui alguns tipos de aplicações financeiras que você tem que se você fizer a saída definitiva você perde o benefício de ter alguns investimentos financeiros ou seja varia de pessoa para pessoa né a questão de fazer ou não a saída definitiva temos uma pergunta que é ótima em 2002 fiz a regularização do CPF pelo consulado de Nova York onde declarei meu endereço em Nova York porém depois disso não fiz nenhuma declaração de saída definitiva qual é o impacto de não ter feito a declaração de saída definitiva esse requerimento começou em 2017 o procedimento começou há provavelmente cinco anos atrás nesse momento a saída definitiva ela já é em 2002 ela não era necessária e obrigatória se você faz a saída definitiva ela é uma declaração voluntária da pessoa caso você passe de um ano fora do país a Receita Federal brasileira pode fazer sua saída definitiva automaticamente bom então respondendo a sua pergunta não há necessidade de você fazer isso já que você está fora desde então desde 2002 pelo meu entendimento bom ficou claro ano uma pergunta interessante cheguei é tenho rendimentos frequentes no Brasil embora declarei saída definitiva seria mais viável ter uma empresa no Brasil com brinche da minha em Nova York para facilitar transferência de valores Sérgio a gente primeira coisa que a gente tem que entender é qual que é o tipo de renda que você está tendo se é renda de salário se é renda de serviço se é renda de compra e venda de ativos ou de inventário que a gente fala seria produtos aluguel serviços prestados voitos pagos ótimo então obrigado Sérgio a Regiane perguntou e ela tem aluguel serviços prestados voitos pagos ótimo o aluguel quando você recebe aluguel no Brasil você vai reter na fonte 15% no momento que você reteu na fonte você pode transferir as rendas de aluguel sem um tipo de pagamento de imposto para a sua pessoa física no Brasil tirando o IOF que não é um imposto uma taxa sobre a transação royalties do mesmo jeito a prestação de serviço ela é um pouco mais complicada você eventualmente deveria fazer o imposto de renda como não residentes no Brasil pagar o imposto necessário se for 27,5% e a partir daí você pode apropriar o dinheiro nos Estados Unidos ficou claro Sérgio e Eugênio ficou claro então vamos lá então vamos pegar o aluguel primeiro aluguel o aluguel é uma renda que você paga quando você recebe o dinheiro você já foi retido na fonte 15% então aquele dinheiro que estiver nessa conta de banco você pode repatriar para os Estados Unidos sem nenhum tipo de imposto certo além disso você vai poder usar o crédito dos 15% que você pagou no Brasil ok ficou claro aí sim ou não o royalties no final do dia é muito parecido com o aluguel você também deveria pagar o imposto na fonte em carne e leão de 15% desse valor no Brasil ok prestação de serviço você vai prestar o serviço se não há a retenção na fonte você vai pagar como não residente no Brasil 27,5% com o seu carne e leão ficou claro sim ou não sim né então esses royalties e aluguel parecido prestação de serviço carne e leão pagou imposto e agora eu transferi para os Estados Unidos os valores pagos de imposto de renda no Brasil você vai poder acreditar no seu imposto de renda nos Estados Unidos na pessoa física ou pessoa jurídica pessoa física você vai usar o formulário 1116 pessoa jurídica formulário 1118 tá bom outra coisa pessoal esse vídeo está sendo gravado e também os slides vão ser encaminhados para todos vocês no final da nossa apresentação tá bom então vocês não precisem de preocupar qualquer tipo de dúvida vocês vão poder entrar em contato com a gente sem qualquer tipo de perda de qualidade tá bom mais uma pergunta aqui as perguntas estão bem interessantes Denis no final de 2018 eu comprei um apartamento no Brasil por isso fiz a declaração esse ano com a exceção desse bem minha única renda no Brasil continua sendo um salário mínimo de aposentadoria o que devo fazer daqui pra frente termos declaração de imposto de renda bom o imposto de renda no Brasil ele não é aplicável porque você já fez a saída definitiva só precisa de colocar como não isenta já que você tem o seu bem lá no Brasil pronto é claro nos Estados Unidos você tem que incluir o seu salário e o imposto que você foi retido na fonte sobre aquele salário da sua aposentadoria tá bom Ana quando você colocar esse salário no seu imposto nos Estados Unidos tem que ser convertido em dólar pelo média da taxa do dólar durante o mês ou então durante o ano que você for colocar o valor completo ficou claro pessoal um ponto importante pra destacar aqui né Bruno na pergunta da Ana é que uma diferença que tem entre os impostos de renda da declaração do imposto de renda do Brasil dos Estados Unidos é que o caso dela que ela citou aqui ela fez o imposto de renda lá porque o Brasil exige que você declare o ativo né e por outro lado do lado dos Estados Unidos aqui você não tem essa obrigatoriedade você não declara o seu ativo né aqui a gente declara renda né todo tipo de renda que você tiver né como seja o caso da Regiane né seja royalties seja aluguel seja prestação de serviço você declara a renda né você não declara o ativo em si e no Brasil você tem que declarar o ativo também ficou claro pessoal ótimo ponto Denis exatamente não só o FBAR o que você o FBAR e a gente vai chegar lá tá nesse próximo slide a gente vai falar sobre FBAR e FATICA tá bom bom passando para o próximo slide seria muito importante para quem é brasileiro ou americano que tenham ativos no estrangeiro a gente tem alguns compliance que são interessantes aqui né o primeiro dele são os formulários 5471 e 5472 quando você é um americano tax payer que tem a transação né com PJs no exterior você tem a a implicação do formulário 5471 e 5472 o 5471 é um formulário que demonstra qualquer tipo de ownership acima de 10% no exterior tá esse pode ser você pode ser a PJ uma pessoa uma pessoa jurídica dona de uma pessoa jurídica no estrangeiro tem que fazer o 5471 uma pessoa física que é dona de um ativo no estrangeiro também tem que fazer o 5471 qual que é a importância disso o DMS é como o é muito importante a gente falar de 5471 né por isso que a gente coloca um tópico específico de tax compliance porque a a não declaração né de um formulário tão importante como esse ele tem dois efeitos muito grandes né um efeito ele é que o seu imposto de renda caso você não declare uma transação dessa ele ele é considerado um um imposto de renda incompleto né um imposto de renda incompleto ele não tem o que a gente chama de status of limitation que é no Brasil vocês chamam de de prescrever né ou seja a minha terra chama de caducar 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 então quer dizer que que o seu o seu imposto não caduca né ele não prescreve então a receita federal americana por você não ter feito uma declaração completa nós não estamos falando de erro né errei um valor e tal a receita ela pode vir a a te auditar em anos passados porque a o prazo nos Estados Unidos a gente fala em 3 anos né até 3 anos eles te eles voltam o seu imposto e podem te auditar caso ele esteja incompleto ele é bem maior tá então ele 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 não começa o status of limitation né então você não tem um 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 file completo por então você não 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 tem status of limitation isso é muito importante além do outro ponto importante é a penalidade né Dennis que você exato é o segundo ponto né o segundo ponto é a penalidade né aí a penalidade ele varia de 10 a 25 mil dólares né ela não entrega né né então bem sério bem pesado o fato de você não entregar isso certo e o formulário 5472 ele é parecido mas diferente parece denorex ele ele reporta transações com partes relacionadas então são transações qualquer que seja entre você ou a sua PJ com PJs relacionadas que você tem mais de 20% de relacionamento é diretamente ou indiretamente é relacionamento a no exterior ficou claro pessoal importantíssimo a penalidade é a mesma tá você tem penalidades que vão de 10 em 5 mil dólares tem até uma cível penalti de 50 mil dólares e ele não prescreve se você não tiver esse arquivo esse formulário o seu imposto de renda ele não prescreve tá bom isso é importantíssimo ok controle for incorporation é muito importante né o Romo desculpa Denis eu tô com o Romo na cabeça porque eu tava conversando mais cedo e ele tá aqui do meu lado é controle for incorporation controle for incorporation é quando você tem uma empresa no estrangeiro que você é dono e que você tem mais de 50% de ownership importante você falar sobre controle for incorporation porque existem vários requerimentos pelo fato de você ter uma empresa estrangeira que você tem que seguir dentro do seu imposto da pessoa física ou pessoa jurídica correto Denis exatamente é importante você ficar confortável de que um você tem uma empresa no estrangeiro com mais 51% e você tem controle se você tem pare vamos conversar sobre os requerimentos daquela CFC ok pode ser uma empresa que presta serviço pode ser uma empresa que tenha ativos uma imobiliária pode ser uma empresa que compra e vende produtos pode ser uma exportadora sempre observar se você tiver mais de 51% é importante você observar que é uma CFC e não é só CFC pode ser que você tenha vários americanos US Taxpayers dono daquela empresa se você tiver mais do que um que em grupo faça mais 51% no grupo econômico você vai ter uma CFC ficou claro pessoal sobre o formulário 5471 5472 em todas as minhas apresentações temos dúvidas alguém tem dúvida com relação esse aspecto vamos pegar algumas perguntas aqui depois a gente volta para o PIFIC enquanto isso o pessoal está respondendo meu filho tem 20 anos e tem CPF mas nunca declarou IR no Brasil porque era meu dependente não tinha renda enquanto morava lá eu fui saído definitivo do Brasil e agora tem 20 anos ele trabalhou aqui declarado imposto aqui mas não no Brasil ele deve alguma coisa no Brasil não ele não é um cidadão fiscal do dinheiro nesse momento se você quer fazer uma saída definitiva pode fazer mas não há necessidade já que ele não está em termos de substância ele não mora no Brasil não é um cidadão fiscal eu tinha uma empresa de representação no Brasil que era usado somente para eu receber pagamentos como consultor fechei a empresa mas descobri que o contador nunca fechou e não consigo fechá-lo meu CPF está amarrado a empresa com isso fiquei também sem fazer imposto de renda no Brasil tem como fechar uma empresa no Brasil por aqui posso perder meu CPF não você não perde o CPF pode ficar inativo ou com algumas restrições é importante você fechar a sua empresa para que você não precise fazer os formulários 5471 nem 5472 e isso é importante porque senão você não está em compliance com os Estados Unidos é o que a gente acabou de mencionar aqui espólio terceira pergunta aqui do Sérgio Sérgio Nadal estou de mencionar no Brasil até o momento temos declaração de aluguel do espólio como receita do espólio carne e leão retém 20% do aluguel esse espólio passando para o meu nome entendo que estarei obrigações fiscais pessoais e os 20% retidos interiores o que ocorre o espólio pessoal é o state nos Estados Unidos quando você transfere o espólio para você um cidadão fiscal americano é free of tax é fazer o formulário 3520 tá de qualquer tipo de renda ou do ativo ou da renda que for acima de 100 mil dólares ok ficou claro pessoal vamos lá pode quer falar um pouquinho é sobre BFIC mas antes eu vou responder aqui a Ana a Ana perguntou se os formulários 5471 e 5472 são para pessoas jurídicas não são PJ PJ para PJ e PF para PJ no Brasil ficou claro Ana eu acho que sim existe uma pergunta muito interessante em caso de doações familiares no Brasil existe uma limite que seja isento do imposto no Brasil o imposto de transferência de bens ele é estadual então o limite ele é estadual depende de onde você estiver em qual estado se eu pagar o ITCMD de acordo com o estado então tem estados vai de 0 a 8% tem estados como o Rio de Janeiro e São Paulo eu acredito que são 4% Recife Pernambuco por enquanto por enquanto por enquanto e foi passado semana passada correto Denis que a doação de um brasileiro para um estrangeiro vai ter um imposto de renda a fonte de 15% além do imposto de ITCMD correto Denis você gostaria de falar sobre esse assunto eu acho que seria importante é coisa nova então isso tem algumas implicações para os nossos ouvintes exatamente era muito comum é muito comum não era que as pessoas estão aqui nos Estados Unidos aí eles recebiam recursos vindos do Brasil via doação por exemplo a filha está nos Estados Unidos o pai vai lá e faz uma doação para a filha transferindo esse dinheiro para os Estados Unidos em novembro foi passado um decreto que iniciou no começo do ano de 2018 decreto 9580 se eu não me engano onde foi aprovado que para esse tipo de transação agora existe um imposto de renda de 15% do valor da doação a ser pago ou seja um grande impacto para quem fazia essa doação ter uma carga tributária agora de 15% nesse imposto de renda federal isso é importante no esse meu entendimento você pode depois posso fazer uma pergunta para o Denis Denis esse tem um mínimo ou tem alguma taxa de limite ou qualquer valor é 15% porque a isenção existe uma isenção por Estado tem alguns Estados que são 100 mil reais ou que são 80 mil reais vai depender de cada Estado correto? exato eu posso confirmar eu não vi nenhum valor de isenção um valor mínimo para que esse valor seja isento eu posso confirmar mas a gente precisa circular lá mas eu vou responder uma pergunta aqui da Vitória e depois fica aberto né Denis eventualmente a gente está fazendo um papel um chamado de white paper aqui sobre essa mudança que vai ter impactos enormes em todas as pessoas físicas que estão recebendo doações aqui nos Estados Unidos ou em qualquer lugar no mundo heranças no Brasil como são tributadas pela Receita Federal Americana é zero tá você recebe heranças de um brasileiro que não é cidadão americano nos Estados Unidos é zero no Brasil agora se paga 15% ok Vitória mas já foi pago 15% da Receita desse dinheiro por que pagar para usá-lo mandalina essa é uma pergunta que eu não posso te responder é uma pergunta que a gente tem que fazer para os nossos congressmen no Brasil tá é eventualmente é normal fazer é a gente chama de exit tax né então um exemplo a Austrália tem esse tipo de 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 imposto para para exit tax de 15% os Estados Unidos também tem outro tipo de exit tax parece que o Brasil vai estar caminhando para esse lado com esse novo esse novo 15% do valor do ativo valor do mercado do ativo ok pessoal ficou claro ok vamos falar sobre o Pfic Denis você quer falar um pouquinho sobre o Pfic vamos lá é o Pfic pessoal é um a gente chama Passive Foreign Investment Company tá o que isso quer dizer ele é como se fosse o oposto aí da da CFC né por que porque a Pfic é quando você tem uma empresa que ela a renda dela ela é na sua grande maioria um investimento passivo então dá um exemplo muito claro que a gente vê são por exemplo brasileiro ele tem uma empresa offshore e essa empresa offshore investe em ativos financeiros nos Estados Unidos ou no Brasil ou no Brasil exato então ou seja é uma empresa para investimentos passivos seja por exemplo aluguel seja que essa empresa seja uma honde patrimonial que recebe aluguel ou seja ela é uma empresa passiva então a Pfic ela é uma empresa que ela não tem na sua na sua maioria a sua renda conectada com com ordinary income como o Bruno citou não é uma empresa prestadora de serviço não é uma empresa que vende produtos que mais que você citou compra e venda de inventário né exatamente compra e vende produtos para revenda por exemplo ou para wholesale então ela é uma empresa é uma empresa passiva e aí a gente tem algumas diferenças né então por exemplo se você tem um investimento né numa numa CFC e a CFC ela é uma entidade estrangeira você pode diferir tem toda uma regra a gente não vai entrar no ponto aqui todo na regra de difimento né de imposto mas para que dê um exemplo aqui para vocês basicamente a CFC você pode diferir o pagamento do imposto por exemplo a CFC ela teve lucro e ela não distribuiu para o sócio então quando você distribuiu você vai pagar o imposto sobre o dividendo a Pfic por ela ser uma empresa passiva você não tem essa opção é como se você não pudesse diferir e toda essa renda esse lucro dessa empresa ele flui para o seu imposto de renda e você tem que pagar imposto sobre isso exatamente você quer dar algo mais? não isso é importante exemplo de PIFIC que são os fundos de investimentos no Brasil os multi funds ou multimercados além disso no Brasil os multimercados são eles têm uma coisa muito interessante que chama é o chamado comicotas quem nunca investiu num comicota no Brasil o comicota no Brasil é um fundo que ele em seis em seis meses ele vende ele liquida e compra e criou um evento fiscal porque o governo vai lá e abocanha 15% do rendimento daquele fundo alguém conhece o fundo comicotas? comicotas é a grande maioria dos fundos que você hoje adquire no XP no Gradesco nos grandes bancos e esses fundos eles não te dão o direito de ter ganho de capital a longo prazo a longo prazo pelo fato que você você ter que fazer um processo de liquidação ou mais rápido em seis em seis meses ele vende e compra de novo o fundo então quem tiver com fundo comicotas por favor retire ele do fundo comicotas para um outro fundo que seja não tenha esse mecanismo de de fazer transação fiscal bom porque o fundo comicotas ele traz com que a sua renda seja uma renda ordinária com a taxa efetiva até 36.6% de imposto e também o aspecto de que você poderia estar no long term que há para alguém que é uma taxa efetiva de no máximo 20% então você tem um benefício enorme que você possa enfrentar uma coisa que é muito comum também nessa prática quando a gente fala de fundo comicotas as pessoas esquecem de colocar tem rendas de rendimentos ou de fundo comicotas e as pessoas esquecem de colocar não só o imposto ou a renda mas também o imposto pago no Brasil que eventualmente entraria nos formulários 1116 ou 1118 como crédito então fundo comicota ou fundos que geram juros é necessário você colocar a renda completa mais o imposto pago no Brasil bom ficou claro pessoal sim ok vamos falar sobre FAT QFBAR depois a gente fala dos não residentes e as implicações que acontece para não residentes pessoal FAT QFBAR FBAR é um formulário que a gente faz para o treasurer department de qualquer tipo de conta que você tem controle ou você é assinatário dessas contas e você faz com o seu imposto de renda e o FAT QFBAR é qualquer conta que você tenha de 10 mil dólares ou valores agregados sobre valores no exterior bom todos esses dois formulários são attachments do seu imposto de renda então é importante você colocar isso e se você estender o seu imposto de renda você pode eventualmente estender o FAT QFBAR tá bom ótimo vamos lá BEA survey é um novo requerimento não para pessoas fiscais americanas mas para não residentes então importante aí para vocês que são quem tem algum amigo né é muito comum a gente a gente é cidadão fiscal mas a gente tem um amigo que não é cidadão é residente fiscal americano quando você tem que fazer você pode ter que fazer o BEA survey que é um survey anual sobre qualquer investimento nos Estados Unidos e também o 5472 5472 é aplicado para o não imigrante não residente fiscal então é muito comum há um amigo do amigo que tem uma casa um apartamento em Miami um apartamento em Nova York que precisa ter compliance além de fazer imposto de renda nos Estados Unidos tem que fazer o BEA survey e também tem que fazer o 5472 tá certo temos alguma coisa mais o 5472 é uma obrigação nova não é uma coisa de muito tempo correto para não residentes exatamente e ele ele tivemos muita experiência né que o ano passado foi um ano que a Receita Federal pegou bastante no pé sobre esses formulários eu tava lendo aqui rapidamente a questão lá do decreto também só pra responder aquela sua outra pergunta e lá não tá citando nenhum valor mínimo daquela questão da doação dos 15% só pra responder pra você a pergunta anterior exatamente bora lá vamos próximo vamos falar sobre um pouquinho sobre tax reform tá é pra as pessoas físicas nós tivemos aqui né a reforma teve vários pontos mas os ele está aqui os maiores maiores pontos mais importantes tá o QBUI Qualify Business Income Deductions que é de 20% pra quem é self-employed tá então quem tiver uma LLC uma S-Corp ou estiver fazendo formulários que é de C vai ter dedução de 20% houve um increase do state tax exclusion que era de 5 milhões foi pra fase 11 correto Denis exatamente ele era antes da reforma ele já estava em 5.6 né e aí ele subiu pra 11 milhões nós tivemos uma redução uma limitação né do state tax as a deduction então agora no máximo a gente vai poder reduzir 10 mil dólares pros meus amigos de Nova York né da região de Nova York New Jersey foram tá tendo um impacto enorme sobre isso porque vocês não vão ter mais a não tem mais condições de usar mais do que 10 mil dólares vocês observaram isso no seu imposto de renda esse ano isso é importante vocês observarem é existem maneiras de vocês contornarem isso né maneiras de você fazer o seu business fazer com que o seu alguns desses custos ou dessas state tax sejam pagos ou viram despesas do seu business caso você seja self-employed e a redução do tax bracket de 39 para 37 na verdade é 36,5% certo passando aqui pro próximo pra PJ corporation a gente teve uma redução dos tax brackets de 35,21 increase da seção 179 e bonus depreciation então bonus depreciation agora você pode deduzir de deduzir muitos dos ativos sendo um ativo usado ou novo a eliminação do M&T que é alternative element tax e a gente teve agora a limitação da Enoel Enoel é net opening loss que no passado você poderia carregar pra trás hoje você não consegue mais só pra frente e é ilimitado antes você poderia levar pra 20 anos agora você pode levar pra quanto tempo que demorar antes certo alguma dúvida com relação a essas mudanças pessoal bom vou passar aqui para o próximo isso aqui é a parte do tax planning né é um ponto importante e pode ficar tranquilo pessoal a gente já tá quase terminando aqui vamos falar sobre tax planning muitos de vocês podem estar no pre-immigration ou post-immigration então levar em consideração é o trust sempre um vídeo interessante pra você fazer um tax planning né o Denis conta um pouco mais das suas experiências com trust e eventualmente estruturas pra facilitar pra facilitar ainda mais ainda mais agora que a gente saiu de uma taxa efetiva de 35 pra 21 pessoa jurídica enquanto a gente tem uma pessoa física e hoje com uma taxa de 36,5 né exatamente bom pessoal é sempre é bom né planejar né antes de dar os próximos passos né principalmente quando isso afeta o nosso bolso né pagar imposto não é nada prazeroso a gente pode dizer assim né então a utilização de trusts né ou outras estruturas né quando a gente fala de fazer um planejamento tributário extremamente importante pra isso não pra não pagar imposto mas sim pra tornar efetivo né o que você tá fazendo né ter eficiência no pagamento de imposto e o trust é um desses casos né então às vezes nós temos muitas pessoas que investem por exemplo no web 5 né o que tem um patrimônio que ultrapassa né o que o Bruno acabou de citar ali os 11 milhões de dólares 11 milhões ele é temporário né então 2000 vamos ver como que vai ser depois de 2025 né 2026 pode ser que ele retorne pro valor futuro né não dá pra prever mas ele é uma mudança por área e pode ser que isso seja reduzido então na situação atual nos dias de hoje o trust ele ele é uma estrutura né geralmente que você faz quando você quer ter mais uma proteção de patrimônio e como o Bruno disse né você tem essa oportunidade de reduzir a sua faixa faixa tributária além de tudo os benefícios de trust que você já pode definir né dentro do trust quem que é o beneficiário né o próprio trustee que vai fazer toda a administração do trust você consegue já em vida deixar tudo organizado né você e você tem esse benefício né de poder ter esse trust tributado como na faixa tributária do de uma corporation aonde você estaria reduzindo né naquela naquele average que o Bruno falou de 36 e meio 37 mas 36 e meio pra pra 21% então ou seja você você tem todos os benefícios né de já conseguir planejar o futuro dentro do trust né deixando já por exemplo você deixa minha filha vai ter toda a renda de aluguel dos de todos os imóveis que geram renda vai ser com a minha filha meu filho vai ficar com as empresas você consegue fazer um planejamento de um futuro sem ter que se preocupar lá na frente e evitando né todas as tributações de state aí você a gente chama de skipping generation né skipping tax generation é tax generation uma outra coisa uma outra coisa que é importante é o chamado check the box selection né e a gente faz com muita frequência na nossa prática é quando a gente tem uma PJ no estrangeiro uma empresa brasileira que a gente quer eleger ela como pass-through e a PJ brasileira ela vira pass-through e aí todas as transações sobem para PJ americana ou para pessoa física e aí você consegue usufruir 100% dos créditos daquela PJ estrangeira então muitas vezes você está com uma empresa no Brasil no presumido no lucro real está pagando 35% ou 34% de imposto no Brasil ou 10% de imposto no presumido esse imposto você pode acreditar 100% nos Estados Unidos só importante ressaltar né Bruno que isso não vale para a sociedade anônima as S.A. exatamente aqui nós estamos falando das outras tipos de entidades a gente tem que só botar esse parênteses que se a sua empresa no Brasil for uma S.A. não é possível você fazer o check the box para ter para usufruir desse benefício de utilizar como crédito nos Estados Unidos o imposto pago no Brasil imposto de renda e contribuição social aqui nós não estamos falando de PIS COFINS imposto de renda e contribuição social uma outra coisa que é muito importante FATCA filing o FATCA filing a gente tem visto em vários casos quando você é pré-imigração fazer o filing dos seus ativos não só ativos financeiros mas também ativos imobiliários tá bom então são pontos importantes que você consegue fazer aí em alguns casos o chamado step up de bases certo porque antes de uma imigração antes de você virar cidadão fiscal americano a Receita Federal americana o código fiscal te dá o direito de fazer alguns procedimentos de step up de bases e esse processo de step up de bases pode ter um grande valor no futuro no momento que você vier fazer a liquidação e o FATCA filing te ajuda a fazer esse suporte o Brasil também faz isso você consegue fazer step up de bases em alguns momentos e pagar um imposto ou amortizar o imposto no futuro é comum dentro do código tributário dos dois países bom pessoal eu nossa nossa apresentação está terminando exatamente em uma hora queria agradecer estou aqui com o meu e-mail o e-mail do Denis é denismendonça arroba drummondevice.com vou deixar aqui né Denis pra gente ter algumas perguntas e pra gente tirar qualquer tipo de dúvida fiquem à vontade tá a gente vai depois eventualmente mandar pra vocês o link vocês podem ver e rever isso aqui a gente vai estar com ele no nosso youtube tá com um aspecto pode ficar tranquilo caso vocês tenham alguma dúvida entre em contato tá espero revê-los né em nova york na região de nova york Denis também tá tá inovar com frequência né Denis tô aqui nesse exato momento não está tão frio e fiquem à vontade pessoal caso queria agradecer também ao Sérgio Andal e toda a turma por ter colocado esse acarretado trazer trago tantas pessoas pra nos escutar e agradeço a todos vocês pelo tempo de vocês caso vocês tenham alguma dúvida fiquem à vontade pra que a gente possa dar os próximos passos aqui e espero também que vocês tenham gostado né Denis sempre importante exatamente a ideia aqui é realmente a gente conseguir né passar algum assunto técnico mas de uma maneira mais leve né por isso que a gente fala que é um bate-papo não é não é algo maçante de ficar simplesmente falando e a gente detesta vendedor né exatamente tá bom ótimo pessoal outra coisa eu vi aqui algumas perguntas né pessoal ah mas isso aqui deveria ser feito antes pessoal não fiquem preocupados se tiver alguma coisa que não está de conformidade com o que você fez o filing no dia 15 que abriu não se preocupe nos ligue tem sempre a possibilidade de fazer o amend faz direito faz uma vez só bola pra frente coloca processos dentro de casa porque isso não ocorra mais e toque a vida entendeu eventualmente caso você tenha esquecido de algum desses formulários provavelmente você nem fez o seu imposto de renda o seu imposto de renda continua aberto em termos ele está incompleto pra fins fiscais americanos é importante né Bruno porque o caso aqui passou do dia 15 você tem tanto a oportunidade de corrigir fazer o amend de 2018 como se por um acaso você está ouvindo algo que foi super novo pra vocês vocês têm o passado não foi entregue conversa com a gente também existe um outro processo que é o streamline que você de boa fé vai à Receita Federal e corrige os últimos 3 anos ou seja não tem nada de errado nisso não foi não foi intencional o fato da entrega incompleta ou algo errado então fala com a gente a gente ajuda vocês no processo de regularizar essa situação e ficar incomplice com a Receita Federal que é muito muito importante ótimo então temos uma pergunta aqui mesmo depois de sair definitivo se eu tiver um móvel no meu nome no Brasil preciso declarar no Brasil sim você pode fazer declaração dos seus bens tá sem a renda ok tá isso perguntas dúvidas pessoal pessoal muito obrigado Denis Mônica Sérgio todos vocês muito obrigado pelo tempo de vocês quem celebra Páscoa feliz Páscoa essa semana final de semana a todos vocês um grande carinho espero encontrar vocês pessoalmente aí na região de Nova York tá bom até mais tchau 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 Denis obrigado hein obrigado a vocês tchau tchau б tchau tchau tchau